Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezar, dizem, Pai santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder, lá de dentro, não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados e não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro. mesmo que o outro não se levante, para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, e se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Você, queria saber, você acha que o bispo é bonito? Hein? Diga. É, ai que gostoso eu sou, sou bonito. Zé Maimone, Vicente, João. Eu demoro muito para gostar de uma música, sabe? Na primeira, em geral, não gosto. Essa também, mas agora eu comecei a cantar. De repente, eu me distraio e estou lá assim. Pega, gente, significa que tem um bom ritmo, não é? Muito bem. Eu perguntei para o meu anjinho ali, se ela acha que eu sou bonito. Eu já sei que sou, não é? É, para dizer assim, não é charme, graça, inteligência, não sei mais lá o que, de Zé Maimone, Vicente e João. Não é. Não é. É o que, então? É uma coisa que já está aí. Aquilo, Deuteronômio 30, fala assim. Não precisa ir lá no céu, nos ares, buscar. Não precisa atravessar o piquiri, nem o mar, para ir lá do outro lado buscar. Está no seu coração e na sua boca. Deuteronômio 30, né? Então, está aí. Quando um grupo, pessoas, se entregam a essa fé, não é? Virei igreja. Igreja é grupo de pessoas entregues a essa fé. Está em mim. Está no meu coração. Está na minha boca. E, no mesmo dia, tinha o salmo assim. Buscai o Senhor e vosso coração se alegrará. Sabe o que estou fazendo? Essa experiência, essa aqui é a oitava vela paroquial jubilar que eu vou acender. Primeiro foi Cruzeiro, depois foi, acho que, Rondon, depois Iporã, depois Japurá, por lá fora. A última foi Cidade Gaúcha, a sexta, aqui a sétima. Então, pensei assim, tenho que acender essa vela e levar júbilo do jubileu para essa gente. E depois levei um susto, porque lá tinha mais do que eu levei. Verdade. Essa está sendo minha experiência. Já está lá. Já está lá porque é isso. Pessoas reunidas, se entregando, se concentrando na fé. Dictar que a palavra está no seu coração e na sua boca. Está no meu coração e na minha boca. Quando a gente, juntos, se entrega a isso, pronto. Acontece o júbilo. Acontece a igreja. A igreja não é assim. Eu lembro um dia que um cardeal lá de Roma estava dando um curso para os bispos em Roma e começou a reunião bem assim. Gente, a força da igreja não é a minha força, não é a sua, não é a dele, da dela. De nós aqui, todos juntos. Não é isso a força da igreja, não. Mas é alguma coisa que se abate sobre nós quando nós estamos juntos. Quando nós fizemos tudo o que podemos para estar unidos. É por isso que a Eucaristia é uma coisa que nós não fazemos, que nós não podemos, não somos capazes de fazer, que nós nos entregamos nas mãos de Jesus para que Ele faça de nós Eucaristia. Por isso que tem aquele evangelho assim. Se chegar na porta da igreja e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você tinha contra eles já dá por descontado que você já perdoou. já dá por descontado. As maldições dele já dá por descontado que você abençoou. Agora é outra coisa. Se ele tiver alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com ele para depois vir e fazer a sua oferta. Quer dizer, a oferta pode ser um dinheiro, pode ser um quilo de alimento, é símbolo de nós. Quer dizer, um quilo de feijão custou pelo menos dez minutos de trabalho meu. Então aqueles dez minutos eu ofereço no quilo de feijão como símbolo da minha entrega total para que Ele nos enlace, nos amarre essa experiência boa de comunhão, de sermos um nele e que nós não somos capazes, não podemos fazer. Se eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, vou lá e falo assim, aí Jesus, vim aqui para o Senhor, junto com toda essa gente, me fazer a Eucaristia, me fazer sentir a unidade pela qual o Senhor rezou. Mas não fiz o que podia para que a unidade existisse. É falso. É falso. Assim Jesus não consegue fazer de nós a Eucaristia. Quer dizer, só quando a gente já fez tudo o que podia, se outro não quis, já não é mais. empecilho para mim, fazer a minha oferta. Daí Ele amarra em Eucaristia, nos enlaça em Eucaristia. Então, buscai o Senhor, seu coração se alegrará, seguro de que a lei está na boca e no coração. na minha, não está lá do outro lado do mar, nem lá nas nuvens. O coração se alegra, júbilo, jubileu. Nós, eu não sei, nós não sabemos que alegria, que júbilo vai dar para nós estarmos juntos, toda esta igreja que já faz 50 anos, certos de que a lei está na boca e no coração. O que vai acontecer? Eu não sei. Que iluminações vão acontecer na nossa cabeça. que gratidão a gente vai sentir por Deus nos ter dado sua palavra. Que força nós vamos ter a partir dali para suportar a diversidade, para ter paciência, para amar o próximo ou diferente. Não sei. Nós não sabemos. Vamos ver o que dá, né? Vamos todos reviver. Fechar o olho e pensar assim. Aliás, quando eu celebrei a última missa numa capela de madeira que tem na entrada de Pérola, na cidade de Pérola, ali, vindo de Chambre, assim, à direita tinha essa capela. E quiseram que eu fosse lá celebrar a última naquela, porque, no outro dia, ela iria para o chão e começaria a construir a nova. Que ela está lá, bonitinha aqui só. Aí, o pessoal lá, olhando, para aqueles forros, para aquelas tábuas, para aquelas paredes. Até uma certa hora eu brinqueci, pessoal, amanhã tem que trabalhar, vamos embora, né? Vocês têm que trabalhar amanhã. Aí, o pessoal fala assim, é, mas eu estou aqui lembrando que aqui eu me casei. Aquela tábua ali viu meu filho ser batizado aqui dentro. E estou pensando em tudo isso. Engraçado, né? Então, também nós, nós vamos nos concentrar, lembrar todas as evidências de que, como a gente cantou no Salmo, grita a Deus que ele escuta. quantas vezes nós tivemos essa experiência de que gritei a Deus e ele me ouviu, né? Vamos fechar o olho e nos recordar disso. Quer dizer, de todas as vezes, de todas as circunstâncias, de todos os momentos que a gente teve evidência de que o Evangelho é verdade, de que a Bíblia não é papo furado, de que ela diz, acontece, é, não é? Então, e o que vai ser agora no nosso jubilhão, não sei. Eis-me aqui, Senhor. Seja lá o que Deus quiser, o tanto que Ele vai nos dar de bênção, de graça, as iluminações que a nossa cabeça vai ter, as alegrias que o nosso coração vai sentir, a força que a gente vai adquirir para enfrentar essa vida, o sentido que a gente vai descobrir para todas as estrelas do céu, para todas as árvores, para todas as gramas do chão, não sei, não sei, é isso que é jubileu, não é? Vamos entregar essa fé, primeiro, de que a palavra está na boca e no coração, e ver o que dá. A gente não sabe, nós não sabemos. Se alguém pensar assim, ah, não vou lá no jubileu, não, deve ser uma coisa meio beatona lá, sem qualquer vitalidade, sem qualquer... está errado, está errado, não sabe o que está falando. Muito bem. Abraão, negociando com Deus, pechinchando, não é? Senhor, se tiver cinquenta justos, vai destruir a cidade, não é do seu feitio fazer uma coisa dessa? Não é mesmo, Abraão, se tiver cinquenta justos, eu não vou fazer isso. Seria uma injustiça da minha parte. Senhor, dá uma chancinha aí, se for só quarenta e cinco? Também não, e se for só quarenta, se for só trinta? Pechinchando, não é? No fim, e dez, senhor, dez também não. Senhor prefeito, tem dez justos aqui na cidade? Tem ou não? Tem, ah, que bom, vocês estão salvos, o prefeito falou que tem dez, tá bom. Então, parece assim que é bondade de Deus, né? Se a gente pensar assim, se em vez de falar justo, porque justo é o ajustado a Deus, então você pensar que o coração, que a palavra está no seu coração, em sua boca, é ajustar-se a Deus. se você pensar que não está nada, não está nem no meu coração, nem na minha boca, está lá no céu, ou lá do outro lado do rio Piquiri ou do mar, não é o ajustado, não é? Não é o correto, não é? Lembra do, quando entrou, o fariseu, ficou lá na frente, na igreja, Senhor, eu te agradeço, porque eu, não sou que nem aquele outro ali, cobrador de imposto, publicano, eu pago dízimo, eu faço jejum, né? Obrigado, meu Deus, por não ser que nem ele. E o fariseu, o publicano, batia no peito, disse, Senhor, misericórdia, misericórdia, só, só com misericórdia, e Jesus diz, o publicano saiu justificado, e o fariseu não saiu justificado, não é? Então, o que que nos ajusta a Deus? A humildade do publicano, Deus está no chão, Deus não está lá em cima, Deus está embaixo do nosso pé, Deus está trabalhando, aqui eu não, eu não estou vendo, não dá para ver, mas está cheio de perroxo bonito, Deus está trabalhando lá, na raiz do perroxo, para ele ficar frondoso, e dar flores bonitas, e nos alegrar, né? Quer dizer, ele está por baixo, está por baixo de tudo, mesmo quando está lá por cima, segurando o sol, no ponto ali, para produzir nossa comida, nada dá se não tiver sol, nem arroz, nem feijão, nem tomate, mas Deus segura lá no ponto, em que faz propicia da nossa comida, e também não chegar muito perto, senão queima a gente, mesmo quando está lá em cima, segurando, está embaixo do nosso pé, está cuidando de nós, não é? E aí, se humilhando, você esbarra nele, porque ele está por baixo, não é? Você se ajusta a ele, não é? O fariseu, o fariseu subiu um metro do chão, assim, dizia, eu, senhor, a soberba, não é? Aí, não se ajusta, não esbarra nele, porque ele está lá embaixo, se entregou a soberba, não se ajusta mais a ele, não é? Porque ele está lá embaixo, então, se tiver dez justos, senhor, não destruir a cidade, não vou destruir, então, é, justo, é o que se ajusta a Deus, se ajustando nele, se ilumina com a luz dele, e se em vez de ser assim, justo falasse assim, senhor, é tudo vela apagada, mas tiver cinquenta velas acesas, velas acesas, dá para incendiar o mundo? Ainda dá, com cinquenta velas acesas, dá para incendiar o mundo inteiro, e se for quarenta e cinco, também dá, e se for trinta, dá também, se for vinte, dá, e se for dez, ainda dá, e se for uma só, também dá, com uma vela, dá para incendiar o mundo inteiro, você vai acendendo um foguinho aqui, vai aumentando, vai espalhando, então, é, isso, não é, quer dizer, se não tiver nenhuma, aí não tem mais fogo na terra, aí não, Deus vai ter que inventar outra coisa, não é? E se, o atual arranjo de Deus, de salvação, que se chama igreja, não der conta do recado, Deus inventa outro, o que seu coração, misericordioso, não consegue, é, não pensar, na nossa redenção, na nossa felicidade, isso ele não consegue, não é? Se tudo que ele fez até hoje, igreja é um arranjo que ele bolou, não é? Não der conta, ele faz outra, ele faz uma outra coisa, não é? De nos salvar, ele não desiste, é, então, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, aquele reino que a gente vivencia na Eucaristia, mas só lá, naquele momento, venha a nós aquele reino, Senhor, que toda a cidade de Piquiri, seja, daquele jeito, Senhor, aquela união, aquele gosto de existir, de servir, de amar o próximo, etc. Não é? O Pai nosso é uma coisa ampla, não é? e, se a gente rezar, tem fruto? Olha, um Pai nosso, uma Ave Maria, que a gente rezar, convicto, de que faz uma coisa real, de que faz uma coisa que tem efeito, de que faz uma coisa significativa, qualquer gota de luz, se implanta no nosso coração e na nossa alma, e quanto mais a gente rezar, uma gota não faz lago, uma gota menos ainda faz oceano, mas o oceano é um monte de gotas, uma infinidade de gotas, não é? Então vai fazer um facho de luz, que ilumina, dá rumo à nossa vida. Louvado seja Cristo. Louvado seja Cristo.